E nesta quinta-feira, às 21h30, estreia o programa Vozes ao Conhecimento. Levaremos a você excelentes dicas de leitura, despertando conhecimento e ao aprendizado. Com base nas obras da editora Vozes e em um bate-papo com seus autores, traremos os mais diversos assuntos. E para a nossa estreia, teremos a participação da autora, com mais de meio milhão de livros vendidos, Monza Cohen, e daremos destaque à sua obra, Sobre o Amor. Você é nosso convidado, espero você!